Música Sextou e nós estamos como? Com fome, de toquinha e numa cozinha profissional Porque hoje é sexta-feira, hoje pode uma comidinha diferente, deliciosa Mas tá sem grana, preocupa não Hoje no Prato Feito nós vamos te ensinar a fazer uma deliciosa panelinha Igual àquelas de restaurante E quem vai nos ensinar é ela, Erenice Borges Ó, detalhe, há cinco anos ela resolveu mudar de profissão Estudou, se empenhou e hoje isso é um sucesso, né mulher? Obrigada E vem cá, e essa panelinha, qual que é o diferencial dela? A nossa panelinha é porque é feita com amor, né? Aí é tudo de bom, né? É um toque especial, é o amor Caneta e papel na mão, ou pega aí o celular pra você gravar tudo Porque hoje é sexta, você pode fazer pra sua família, pros seus amigos Ó, gentinha, mais tarde vai rolar, hein? Ó, eu tô morrendo de fome, eu também tô curiosa, anote aí 300 gramas de carne de sol 300 gramas de costelinha suína 4 gilós 4 palmitos 200 gramas de queijo 2 copos americanos de arroz 1 tomate picado 1 banana da terra 1 cebola picada 2 pimentas de cheiro Alho e sal Alho e sal a gosto E sal Mas pode ser aquele temperinho da mamãe, da família Do jeito que você preferir Aí eu vou pingando a água pra ela ir cozinhando Olha isso E qual que é o diferencial de você estar pingando a água? Porque ela vai cozinhando aos poucos Você não pode pôr muita água também, porque ela endurece a carne Você tem que pôr nó aos poucos Aqui agora eu jogo a carne de sol Então aí a carne já saiu do vermelho dela, né? Ela já tá ficando mais branquinha E eu gosto, tanto assim eu ponho o alho Alho, isso Alho é tudo de bom Aí se a pessoa não tiver a pasta de alho Quantos dentes ela coloca? 4 dentes de alho Aí aqui você põe a cebola E a cebola ajuda muito a amolecer a carne Agora eu vou acrescentar o tomate e a pimenta de cheiro Ai gente, está ficando bom Essa mistura de ingredientes no fim Agora a pimentinha de cheiro Mas se não quiser pôr pimentinha de cheiro Porque às vezes a pessoa acha que é indigesto Não precisa, né? Não precisa, não tem problema Mas se quiser colocar uma bem forte também pode? Também pode Pode pôr uma malagueta, uma bode Fica a critério A banana eu pego e faço assim Tiro a casca, né? Passo ela no meio e frito do óleo Aí eu ponho por cima da panelinha A hora que está pronta Quando ela estiver mais escurinha É sinal que a banana está bem madura E está bem docinha Está melhor para você fazer no prato Então escolha umas bananas de cascas Já aparente podre, né? Isso Se ela estiver com a casca verde A banana de fritar não está muito boa Ela vai estar meio amargando Então faz e reserva Isso mesmo Agora aqui eu já vou Pôr mais um pouco de água E já vou acrescentar o arroz Já vai colocar ele cozido Isso, eu deixo Eu cozinho ele Não deixo ele muito mole Mas eu deixo mais al dente E vou, já coloco aqui Para poder finalizar E a pessoa aí em casa Faz o arroz do jeito que ela acostumava a fazer Isso, com certeza Eu prefiro deixar uns grãos assim Mais inteiro Olha só Ele está praticamente uns 95% cozinhado Isso, isso mesmo Colocou então o arroz Agora é hora de mexer A nossa panelinha Já está praticamente pronta Pingo mais um pouco de água Sempre água fervendo Sempre água fervendo Eu gosto de pôr um pouquinho de caldo de carne Nessa panelinha moda Nessa panelinha moda Mussarela Eu ponho a metade aqui A outra metade eu põe em cima Para poder estar finalizando a panelinha Vamos acrescentar o palmito Eu ponho um pouco aqui E o restante eu deixo para pôr em cima A decoração da panelinha Vai colocando na panelinha Vai colocando na panelinha Gente, o cheiro está muito bom O giló, como ele é muito molinho O giló você não cozinha ele? Não Eu só parto ele aqui Eu ponho ele aqui nas laterais E ele vai cozinhar? Vai À medida que a panelinha vai finalizando Ele vai cozinhar Porque ele é muito molinho Mas se não cozinhar também não faz diferença, né? Porque tem gente que come giló com salada de giló Com tomatinho, uma delícia Banana você põe nas laterais Olha aí, está pronto já? Está prontinha Está pronta a nossa panelinha Assim, visualmente está mais que aprovada, né? Está maravilhoso, mas a gente experimenta agora Agora vai experimentar, né? Então pronto Vamos para a hora mais esperada dessa receita Primeira banana Ai, que delícia Eu vejo que tem muito queijo Olha isso E é um dos pratos prediletos aqui dos seus clientes Isso Nossa, sai muito, muito mesmo O pessoal gosta Dias de domingo o pessoal vem da igreja Vem para cá comer a panelinha Olha isso Olha que lindo E o giló já está cozido Isso Olha que maravilhoso Tudo de bom Vamos experimentar Vocês não tem noção não Só ver mais um pouco Muito bom Uma explosão de sabores Que bom, obrigada Muito bom Ó Muito bom Pode fazer aí Parabéns Obrigada Ótima escolha trocar de profissão Muito bom mesmo Vou continuar comendo aqui Porque hoje é sexta Hoje pode Seja aqui com a gente Ó Vou comer tudo Tchau, tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Tchau